Primeiramente, obrigado pelo convite do blog EmpreendedorX. Então, vamos lá começar a entrevista. Olá, Fernando. Gostaríamos de agradecer por você nos conceder essa entrevista. Começando, eu gostaria de perguntar a você como começou no empreendedorismo digital e o que você fazia antes de trabalhar com a internet marketing. Bom, na verdade, eu comecei o empreendedorismo na internet alguns anos atrás, decorrente a uma demanda de um mercado, que eu via que as pessoas precisavam de determinadas informações a respeito de marketing na internet. Então, decorrente dessa necessidade do mercado, eu falei, opa, por que não criar um produto para essas pessoas, na verdade, tudo começou quando eu lancei um primeiro projeto na internet, ensinando as pessoas a comprarem produtos importados, importar, fazer todo o trâmite internacional. E teve muito sucesso esse programa, esse produto, um produto digital. E com isso, eu falei assim, bom, agora a gente tem que ensinar essas pessoas, efetivamente, como fazer um marketing online. Eu já trabalhava com o mercado offline através desse primeiro projeto que eu lancei, que foi o projeto Renda Agora, e agora eu falei assim, bom, agora eu tenho que explicar para essas pessoas como que elas vão trabalhar com o mercado online, ou seja, dentro da internet. E, na verdade, eu sempre gostei de trabalhar com computadores, mas, na verdade, na parte de hardware. Eu sempre, quando eu era adolescente, sempre pegava computadores e levava para casa de clientes, ganhava 50 reais para formatar o computador, instalar o Windows, esse tipo de coisa que muita gente ainda faz até hoje. Só que eu descobri que o mercado online, ele é um mercado muito grande, é um mercado muito abrangente, você não tem limite de quanto que você pode expandir os seus negócios quando ele está online, porque, basicamente, você pode expandir o seu negócio a nível local, a nível regional e até mesmo a nível internacional, porque o seu site pode estar recebendo visitantes, pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, na verdade, eu comecei como todo mundo inicia, que é na curiosidade, e, basicamente, a decisão de iniciar nesse mercado foi um estudo que eu fiz comparado com o mercado brasileiro, com o mercado a nível internacional, mais especificamente os Estados Unidos, que, basicamente, hoje, mais de 50%, na época também, mais de 50% da população tinha algum tipo de negócio online, né? Então, a pessoa tinha uma certa especialidade, ela sabia, por exemplo, cuidar do jardim. Ela criava um livro digital ensinando outras pessoas a como cuidar do jardim. A pessoa sabia, por exemplo, como fazer o cão parar de latir ou como adestrar o cão, e a pessoa fazia um manual daquilo e colocava na internet para vender. Então, isso nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, já estava muito mais avançado. Aqui no Brasil, isso ainda nem começou, né? Essa parte de você pegar o seu talento e vender o seu talento, né? Transformar o seu talento em um produto digital. Então, foi, basicamente, através desse estudo que eu pude ver o grande mercado que é o Brasil hoje a nível de produto digital e a gente está apenas começando. Então, com base nesse estudo, eu já tinha anteriormente estudado há mais de 7 anos a parte de venda direta, a parte de atendimento ao cliente, a parte de follow-up dos clientes, a parte de acompanhamento dos clientes, né? Então, eu tinha um know-how aí nessa área bem interessante. Mas a parte, especificamente, de marketing online era nova. Então, basicamente, eu fiquei aproximadamente 12 meses estudando esse mercado e já logo coloquei em prática no meu primeiro programa online, meu primeiro projeto online, que foi o programa Renda Agora. E a gente, realmente, com esse primeiro projeto, a gente revolucionou uma indústria, que foi a indústria do e-commerce, né? Hoje, vários produtinhos que se vendem no mercado livre, como mini-bluetooth, caneta espiã, esse tipo de produtos foram, basicamente, hoje tem a... você vê aos montes no mercado livre, nesse site todo oferta, site de venda direta, e basicamente tudo começou por conta do programa Renda Agora, ensinando as pessoas a importarem esses produtos, né? Fazendo sistema de microencomendas, entregando direto do fornecedor para o cliente, sem ter que passar por você, né? O que torna o negócio ser absolutamente legal para pessoas físicas. Então, realmente, a gente revolucionou esse mercado do e-commerce, chegando a... em um dos sites fornecedores, ser o produto que mais vende por conta do nosso projeto, né? Então, a gente realmente revolucionou uma indústria desde o início, e com isso fez a gente agregar uma base de clientes que confiam no meu trabalho, que gostaram, que gostam do primeiro produto que comprou, e, a partir daí, foram surgindo novas ideias, né? Novos segmentos dentro do nicho de mercado ganhar dinheiro para a gente poder atuar. Fernando, todos nós sabemos valorizar alguém que arrisca, independentemente de perder ou ganhar, porque algumas lições importantes sempre são aprendidas. Já tentou outros tipos de empreendimentos offline? Se sim, quais foram e se deram certo? Se não deram, aqui você atribui o motivo da falha. Exatamente. Esse é um dos... uma das lições que eu mais levo para a minha vida, porque, basicamente, eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida que não tenha fracassado algumas vezes, né? E algumas muitas vezes. No entanto, eu conheço um monte de pessoas que, infelizmente, não são bem-sucedidas, mas também não fracassaram... mas não fracassaram nenhuma vez. Resumindo, a pessoa que se torna bem-sucedida em algum ramo, é óbvio que ela fracassou muitas vezes, né? O próprio Toma Edison, perguntaram... Ele fez o experimento da lâmpada incandescente que todo mundo tem em casa, e perguntaram para ele, nossa, você teve dois mil erros até acertar a lâmpada incandescente que hoje todo mundo usa? Ele simplesmente falou assim, não, foi um processo de dois mil passos. Então, basicamente, o que aconteceu comigo foi eu utilizei as experiências que eu tive. Eu tive experiências com venda direta, atendimento ao cliente, nesse mercado de venda direta, venda de produtos ao cliente, suplementos alimentares, que basicamente, nesse mercado, eu não fui bem-sucedido. Era um mercado de venda direta offline, fora da internet, né? Mas, assim, o que mais me deixou animado hoje, né? Com tudo isso que a gente construiu hoje, foi justamente o aprendizado que a gente obteve. Quando eu me refiro a gente, eu me refiro a minha esposa, que trabalhou também, trabalha comigo junto, minha sócia na nossa empresa, e a gente adquiriu muita experiência, como eu falei anteriormente, em know-how de atendimento ao cliente, venda direta, follow-up de clientes, acompanhamento. Então, a gente aprendeu muito com essa área, a gente participava sempre de workshops, treinamentos, eventos, que você, na verdade, aprende de duas maneiras, com a sua própria experiência ou, no caso, com a experiência de outras pessoas. Então, através desses workshops, desses treinamentos que eu participei, eu aprendia muito com a experiência de outras pessoas, e eu tenho certeza absoluta que foi graças a isso que hoje a gente pôde construir tudo o que a gente tem hoje, por conta desse know-how, desse conhecimento que a gente teve. E o engraçado, o mais engraçado de tudo, é que eu nunca gostei de estudar, em estudar a parte de matérias específicas, matemática, física, química, esse tipo de coisa. Mas, foi interessante porque, ao me deparar nesse mercado, eu pude ver que a gente precisa estudar muito, ainda mais que é um mercado de internet que muda toda hora. Então, se você não se atualiza, você vai acabar ficando para trás desse mercado. Então, hoje, eu praticamente não falo que estudo 24 horas, porque tem que comer, dormir, se divertir, mas, basicamente, hoje eu fico 24 horas focado em ser uma esponja, em absorver o máximo, ou ser um absorvente, em absorver o máximo de conhecimentos possíveis, fazendo uma analogia aí, brincadeiras à parte. Mas é isso. Então, a grande lição que eu tirei disso tudo, é que mesmo que você já tenha tido algum tipo de experiência negativa no passado, o importante é o que você está fazendo a respeito dela hoje. Porque muitas pessoas tiveram experiências negativas no passado, mas não aproveitaram esse know-how, esse conhecimento que elas adquiriram, para estar aplicando hoje no presente e poder mudar o futuro. Então, isso que eu acho que é o mais importante. Como você decidiu trabalhar com internet marketing e quais foram suas influências para isso? Já li que vocês têm grandes influências fora do país e está sempre estudando o trabalho delas. Bom, e se tratando de influência, é muito interessante porque a influência, ela se cria. Então, quando você ensina as pessoas, determinadas coisas, tanto através de cursos gratuitos, quanto através de cursos pagos, você cria um certo magnetismo entre você e essas pessoas. Ou seja, você basicamente atrai para você as pessoas, aquilo que você gosta de fazer. Então, se eu fosse um escritor, por exemplo, de autoajuda, muito provavelmente o meu blog, o meu site, iria atrair para mim pessoas relacionadas ao nicho de mercado de autoajuda. Assim como o blog Empreendedor X atrai pessoas relacionadas ao empreendedorismo, etc. Então, a influência basicamente você cria. Você começa a influenciar um mercado quando você começa a atingir uma quantidade grande de pessoas, você tem uma constância nas suas atualizações. Eu atribuo também isso ao fato de você fazer um conteúdo de boa qualidade, não visando em lucro. Porque você pode muito bem fazer um produto com pouquíssimas informações e vender num preço alto. Então, acaba que você está... A pessoa compra, você até acaba vendendo o produto, mas quando a pessoa vê, ela se desmotiva, ela vê que o produto não é um produto de boa qualidade. Então, a minha principal influência sobre os meus clientes hoje basicamente é um produto de... Ter produtos sempre de excelente qualidade que basicamente tem um valor de mais de 100 vezes do que ele realmente representa. Então, por exemplo, se eu vendo um produto de 10 reais, eu sempre faço o valor dele, diferente do preço, o valor dele ser equivalente a 100 reais. Porque a pessoa está pagando pelo preço, quando ela vê, ela tem, nossa, muito mais informação do que aquilo que ela esperava. Então, basicamente, essa influência, você consegue influenciar as pessoas desse jeito, oferecendo para elas mais do que elas estão esperando. Então, basicamente, a influência, tanto nacional quanto internacional, é consequência daquilo que você faz, é consequência dos seus projetos, do seu produto, né? Assim como um cantor, né? Assim como um livro, né? Hoje temos aí grandes exemplos de escritores famosos, Paulo Coelho, que começou a nível nacional, hoje é reconhecido a nível internacional. Então, quando você faz um trabalho ali de boa qualidade, né? Sempre focado ali 100% no estudo e passar o melhor que você tem para as pessoas, a consequência é você influenciar o maior número de pessoas possíveis. E eu recomendo um livro que eu já li várias vezes, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu recomendo, é muito bom. Um ponto que é brilhante na sua estratégia é que você educa o seu cliente para gerar receita para ele próprio e também para você. Quanto mais ele fatura e fica feliz, mais recebe ganhos. Isso é genial. Mas um grande desafio é educar o internauta iniciante para fazer o internet marketing de qualidade e não sujar o seu trabalho. Como você ensina esses usuários a maneira correta de agir e não fazer spam, por exemplo? Bom, é muito interessante essa pergunta porque a maioria das pessoas que vêm até os nossos projetos são pessoas, na sua grande parte, leigas em matérias de marketing na internet, em matérias de divulgação, esse tipo de coisa. Então, basicamente, elas querem aferir uma renda proveniente das informações dos nossos cursos, né? De como ela pode fazer o marketing na internet e poder ganhar lá o seu dinheirinho mensal. Então, uma das técnicas que a gente utiliza muito é ensinar o cliente desde o primeiro processo, através de vídeos gratuitos, antes mesmo de a pessoa comprar, ensinar ele a fazer determinadas coisas que ele fala assim, nossa, mas eu realmente nunca fiz isso e, poxa, eu aprendi isso aqui graças ao Fernando Augusto, muito obrigado. Então, psicologicamente, funciona no cérebro do prospecto da seguinte forma, poxa, se ele me ofereceu algo gratuito e, além disso, eu aprendi, foi algo de qualidade, além disso, eu aprendi com ele, poxa, agora eu tenho que retribuir comprando o produto dele. Então, esse é o marketing mais eficiente que existe, é você oferecer sempre conteúdo de qualidade em forma educacional, ou seja, educar as pessoas para fazerem determinadas coisas e, com isso, elas retribuem comprando o seu produto ou o seu serviço. Então, isso é sensacional. E o interessante disso tudo é que esse cliente, que a gente educa ele para poder comprar, ele se torna, ele tem a possibilidade de se tornar uma espécie de revendedor dos nossos cursos, dos nossos produtos, o que a gente chama de afiliado, e, com isso, ele pode tirar uma renda mensal para ele, uma vez que ele aprenda as informações do curso, as informações educacionais do nosso curso, aprenda e, obviamente, coloque em prática as informações. Então, basicamente, é um modelo de negócio ganha-ganha. Para a empresa poder faturar mais, alavancar os seus ganhos, utilizar uma engrenagem de alavancamento de ganhos, de alavancagem de ganhos, basicamente, ela tem que ajudar, a gente tem que ajudar o maior número de pessoas possíveis a construírem, a realizarem os seus sonhos. Então, basicamente, é uma frase que eu ouvi muito e tem todo o sentido hoje, que é, quanto mais pessoas você ajudar a realizar os pequenos sonhos dela, você pode realizar os seus sonhos mais extravagantes possíveis. E é a pura realidade. Agora, a gente sempre orienta a pessoa que não faça spam, porque isso, spam, primeiramente, é uma coisa ilegal, suja o nome da empresa, e você acaba também sujando a sua imagem. A menos que você queira fazer ali, tirar um trocado ali no final do mês, mas você realmente não consegue construir nenhum negócio sólido com base em fazer propagandas não solicitadas para e-mails desconhecidos. Então, você constrói a sua reputação online quando você mostra a sua cara, quando você mostra quem você é, quando você está realmente empenhado em ensinar as pessoas algo de qualidade, algo bom e algo de qualidade. Então, eu sou totalmente contra spam e nunca ensino as pessoas, os meus clientes, a fazerem spam, porque isso só traz coisas negativas tanto para o cliente quanto para nós como empresa. Outro detalhe que é bem estratégico foi a maneira que você utilizou o Google AdWords. Enquanto diversos autores investiam apenas em marketing direto, você construiu uma comunidade e uma audiência muito fiel. Qual a importância que você atribui à sua audiência no seu negócio hoje? E esse foco em utilizar o AdWords para criar uma comunidade em torno de você fazia parte da estratégia inicial ou foi uma mera consequência? É muito interessante essa pergunta porque a gente com o Google tem uma relação meio que de amor e ódio, porque a gente sempre trabalhou no início há alguns anos atrás divulgando os nossos serviços dos nossos produtos então eu atribuo hoje grande parte parte do sucesso do nosso negócio hoje é atribuído aos links patrocinados especificamente ao Google AdWords isso no início. Mas hoje enfim hoje o Google está abolindo qualquer tipo de site que falem façam algum tipo de propaganda sobre marketing na internet sobre ganhar dinheiro isso não é a nível Brasil isso é a nível mundial tanto é que todos os internet marketers desse mercado não podem do mundo inteiro não podem mais anunciar seus produtos relacionados a trabalho em casa ganhar dinheiro na internet esse tipo de coisa através do AdWords então mas o que foi interessante é que no início o Google AdWords ele permitia realmente você divulgar ali o seu produto no caso a gente divulgava o nosso curso e a gente ensinava para os afiliados a divulgarem o próprio curso da mesma maneira que a gente divulgava então a gente trabalhava com puro ROI que é o retorno sobre investimento então o que a gente lucrava a gente reinvestia mais em publicidade e com isso ia aumentando as vendas diárias a gente já chegou a investir mais de mil reais por dia no Google AdWords somente para vender um produto e o retorno era realmente absurdo era muito alto e acabava que os clientes também os nossos clientes que viam esse processo ou que entravam que compravam um dos nossos cursos através desse processo eles repetiam essa fórmula então a gente começou realmente a fazer ali uma dominação nesse mercado mas logo em seguida o Google aboliu isso mas hoje graças a Deus a gente tem outras formas de links patrocinados como Facebook Ads Yahoo Search Marketing o próprio All Links Patrocinados e também basicamente a parte de SEO Search Engine Optimization que é otimizar o seu site para aparecer nos primeiros lugares no mecanismo de busca e hoje basicamente antes que você me pergunte a gente tem 50% 50% tráfego de links patrocinados e 50% tráfego orgânico você investe muito no seu escritório virtual qual é a importância desse investimento em tecnologia para o seu business e como você avalia a relação dos empreendedores nacionais com a tecnologia excelente pergunta basicamente o que é um escritório virtual é como se fosse uma central de controle dos revendedores então hoje a gente tem um curso a gente oferece um curso com informações ricas sobre marketing na internet e oferece a possibilidade do afiliado ou de uma pessoa que comprou o nosso curso se tornar um afiliado ou seja se tornar um revendedor das informações do nosso curso do nosso curso online então o escritório virtual é a central de controle onde esse revendedor pode monitorar o tipo de divulgação que ele está fazendo a quantidade de cliques que ele teve de visitas que ele teve a quantidade de vendas que ele teve de tráfego então é todo um conjunto de informações que esse afiliado ele tem basicamente o que hoje as pessoas que trabalham nesse mercado que tem também o seu produto que vendem o seu produto elas estão ali simplesmente interessadas em comprar comprou ali por exemplo um script pronto de escritório virtual como existem vários eu poderia citar vários nomes aqui mas elas estão empenhadas apenas em criar ali aquele conteúdo e ser um conteúdo estático e ficar ali elas não estão preocupadas em atualizar sempre aquele conteúdo porque isso gera trabalho e isso e provavelmente aí às vezes no início ela não está ganhando tanto assim para se motivar eu digo o autor do programa às vezes não está ganhando tanto para se motivar estar ali sempre atualizando e fazendo novas modificações então a gente já investiu realmente muito no nosso escritório virtual para ter assim algo que seja personalizado para a nossa necessidade para as nossas necessidades então a gente recebe hoje milhares de e-mails por dia sem exagero e então a gente vê muitas pessoas com algumas dúvidas então essas dúvidas a gente vai pegando eu passo para a minha equipe de programadores eles vão e implementam no escritório virtual então basicamente hoje a gente tem a filosofia não digo nem somente nesse projeto que é o nosso projeto principal que é o sistema ganhar dinheiro agora o SGDA mas basicamente a filosofia da nossa empresa é sempre prover para os nossos prospectos que são os futuros clientes a solução para os problemas dele então tudo que a gente faz a gente não faz uma plataforma fechada em sentido de que não pode atualizar a gente sempre deixa ela aberta para que a gente possa adicionar novas funcionalidades futuras de acordo com a necessidade do mercado mais especificamente dos nossos clientes então eu acho que isso é um ponto fundamental isso cria uma interatividade entre nós como empresa eu como Fernando Augusto que sou a pessoa que estou ali de frente para os clientes e isso cria aquela interatividade que as pessoas elas podem opinar dar sua sugestão em melhorias que elas desejam no sistema e a gente vai e estuda a possibilidade e aplica ou não essas novidades essas atualizações então é muito interessante essa atualização constante de acordo com a necessidade do seu público-alvo isso é muito importante que eu aprendi também você começou o seu negócio de maneira informal? se sim quando foi o momento em que decidiu formalizá-lo? se não como foi o planejamento? hoje em dia se fala muito da linha Lean Startup onde o empreendedor não deve planejar demais e sim testar sua ideia você acredita ser importante o desenvolvimento de um plano de negócios e um planejamento mais extensivo? olha é uma excelente pergunta basicamente eu atribuo essa pergunta a um fator chamado procrastinação as pessoas elas tem por hábito a maioria dos brasileiros empurrar com a barriga as coisas e sempre deixar para segunda-feira ou então vou iniciar ano que vem no início do ano na próxima segunda sempre iniciar e eu tive a oportunidade de conversar com grandes gurus do marketing online e sem sombra de dúvida em todos eles foram categóricos em me falar que a principal característica das pessoas bem sucedidas seja em qualquer ramo são que elas tem uma ideia e elas imediatamente elas põem em prática elas não pensam no dia seguinte naquele mesmo momento elas começam a colocar em prática elas não esperam um segundo sequer então hoje a gente vê a gente recebe e-mails de algumas pessoas dizendo assim ah mas eu não sei se eu vou comprar o seu curso porque quando eu estiver ganhando dinheiro eu vou ter que contratar um contador para poder ver os meus impostos para saber como é que eu pago os meus impostos enfim a pessoa é um excesso de planejamento a pessoa se antecipa num problema que ainda não tem e mesmo se tiver vai ser um bom problema porque ela significa que se ela tem ela paga imposto significa que ela está ganhando dinheiro então uma das frases que eu tenho levado comigo diariamente é assim mais vale um plano imperfeito colocado em prática do que um plano perfeito que não saiu do papel então as pessoas tem por hábito somente escrever no papel e não pegar e colocar em prática tá certo que tem que ter planejamento você tem que desenhar você tem que mapear você tem que estruturar mas o fato é que as grandes ideias os grandes projetos as grandes empresas aí multibilionárias como facebook etc surgiram de ideias que não foram nem um pouco planejadas surgiram assim ao acaso e os próprios criadores não esperavam o sucesso que tem hoje então não foi nada assim planejado comigo também não foi nada assim planejado a gente foi vendo a necessidade do mercado foi entendendo mais esse mercado e como que a gente podia solucionar os problemas desse mercado que era as pessoas precisavam precisam trabalhar na internet querem trabalhar na internet querem trabalhar em casa no conforto da sua casa então a gente viu que a gente teria que prover para elas informações de qualidade de como ela pudesse fazer isso então o planejamento sem dúvida é fundamental mas às vezes uma nova ideia que você tem a minha opinião e a minha dica e sugestão sobre isso é que você coloque em prática imediatamente porque foi dessa maneira que graças a Deus a gente pôde ter o sucesso que a gente tem hoje você começou trabalhando sozinho em casa se sim qual foi o momento que achou ser importante sair de casa e montar um escritório como foi a evolução da sua produtividade e de sua equipe depois disso quantas pessoas trabalham com você todas elas trabalham no seu escritório excelente pergunta na verdade a gente iniciou sozinho esse projeto os projetos na internet eu e minha esposa que eu digo a gente eu e minha esposa e foi interessante porque no início a gente não tinha capital para nada então eu criei o primeiro site era uma tabela retangular com um banner em cima e o texto então mostra que se eu fiz um site qualquer um pode fazer dessa maneira era um site muito feio mas mesmo um site feio teve um retorno muito bom em vendas e com isso a gente pôde pegar a parte do lucro e investir num designer para fazer um site melhor então a gente na verdade não planejou nada a gente foi vendo a necessidade foi aumentando a carteira de clientes foi aumentando a necessidade das pessoas a gente teve que contratar programador então foi tendo a necessidade e aí a gente foi crescendo os negócios dessa maneira então hoje a gente tem localmente quatro pessoas trabalhando conosco e fora do Rio de Janeiro a gente tem pessoas trabalhando na parte de programação na parte de design na parte visual a gente tem hoje um escritório voltado para direito virtual então isso é muito interessante a gente poder ver que não foi uma coisa planejada e deu certo mesmo assim não significa que não tem que ter planejamento sim tem que ter planejamento mas às vezes como eu falei mais vale você colocar em prática um plano imperfeito sem estrutura sem nada e já começar a ir gerando receita do que esperar as condições perfeitas para você poder startar o seu negócio como eu falei no início o site eu que criei mesmo era uma tabela com um banner em cima e texto e se eu fosse esperar para até ter dinheiro para contratar um designer eu nunca teria criado o primeiro projeto que deu start no nosso negócio então faça sempre as coisas a dica que eu deixo para as pessoas que estão vendo essa entrevista faça sempre as coisas que estão ali na sua cabeça imediato não procrastine é claro planeje em paralelo mas põe em prática ali imediatamente você certamente tem muitas atividades para fazer como criar novos projetos e manter os atuais como consegue conciliar a necessidade de estudar e se atualizar com a necessidade de produzir e executar as tarefas necessárias olha essa é uma das essa foi e é até hoje uma das um dos meus principais desafios porque hoje graças a Deus eu posso utilizar toda a tecnologia que existe para poder me auxiliar então hoje por exemplo eu tenho hoje o meu escritório ele tem quatro Macs iMac Macbook Macbook Pro e todos eles sincronizados com o iCall que é o calendário do Mac e sincronizado com os meus iPhones então fica tudo sincronizado então às vezes tem um compromisso ele avisa nos quatro computadores avisa no no meu celular no celular da minha esposa no iPhone da minha esposa então a gente está usando a tecnologia sempre para poder ter esse esse melhorar essa parte dos compromissos a gente tem uma secretária que lembra também dos nossos dos nossos compromissos mas é assim às vezes você tem os compromissos pessoais você tem alguma coisa específica que você precisa estar ali na mão a secretária não está com você 24 horas mas o celular está então o celular ele te lembra então uma das coisas que eu sempre gostei foi tecnologia então hoje eu pude usar toda a tecnologia que existe hoje atualmente para poder otimizar o tempo então tanto na parte de compartilhamento de arquivos você hoje tem o Docs que fica muito mais rápido do que você fazer um arquivo em Word e anexar no e-mail enviar para o e-mail para a pessoa atualizar voltar para você para poder te responder com alguma coisa então você tem ali por exemplo apenas um exemplo o Google Docs que você tem ali a parte de compartilhamento de arquivos muito boas a parte de cooperação entre as pessoas então isso é bem bacana você pode criar projetos online outras pessoas outros funcionários outros colaboradores podem vir e melhorar aquela ideia então isso é muito interessante mas realmente eu devo confessar que é uma das partes mais difíceis conciliar o tempo de negócios com a criação de novos projetos com a criação com a manutenção dos projetos já existentes e fora as atividades pessoais porque também eu tenho família então você ter o tempo para você poder se divertir ter o tempo de lazer eu me considero um workaholic se deixar eu fico o dia inteiro na frente do computador mas uma coisa que eu aprendi na vida é que quando você faz o que você ama você não trabalha um dia sequer na sua vida então hoje basicamente o meu trabalho eu não considero um trabalho ou seja um fardo eu considero praticamente um lazer minha esposa que fala você se diverte sozinho no computador e é verdade porque eu gosto eu amo o que eu faço e eu acho que isso que é uma das receitas para o sucesso em qualquer área da vida bom e para finalizar essa questão é uma dica que eu deixo que é um programa valiosíssimo que você que está vendo essa entrevista deve utilizar para poder você ter os seus compromissos ali anotados é um programa valiosíssimo chama-se bloco de notas not pay bloco de notas do windows qualquer um tem não é verdade? então você abre ali e relaciona como eu fiz isso desde o início relaciona por exemplo as tarefas que você vai fazer no dia seguinte então eu descobri que a noite antes de dormir quando você relaciona as tarefas do dia seguinte o seu dia seguinte passa a ser muito mais produtivo então você relaciona a nível de prioridade então você sabe que de manhã você não pode ficar no facebook porque você tem outras prioridades para fazer você sabe que você não pode deixar o msn aberto porque você tem outras prioridades para cumprir então quando você relaciona as prioridades uso bloco de notas por exemplo eu por exemplo uso o calendário do mac nos programas específicos para o iphone e uso também um caderno do lado porque as vezes eu não tenho paciência para ir anotar na tela do computador eu escrevo com uma caneta do lado então eu tenho meu teclado tenho um monitor do computador do mac e do lado tem um caderno onde eu anoto as coisas com a caneta logo ali do lado então quanto mais você puder se organizar a dica que eu deixo para as pessoas que estão vendo essa entrevista é quanto mais você puder se organizar utilizando a tecnologia a seu favor isso aí com certeza vai te ajudar bastante foi um prazer foi um prazer poder entrevistar você Fernando peço a gentileza que faça um comentário para os leitores do empreendedor x e se possível uma recomendação de leitura que poderia ser viável a aspirantes do mundo dos empreendimentos bom eu que agradeço o convite do blog empreendedor x e basicamente eu quero deixar uma dica para quem está assistindo esse vídeo agora a pessoa às vezes está começando nesse mercado ou já tem alguma experiência é a nível de informação tá essa dica é a nível de informação o primeiro livro que eu li no início dos meus negócios foi o livro chamado Pense em Enriqueça de Napoleon Hill e esse livro foi incrível porque da primeira vez que eu li eu não entendi absolutamente nada então você que quando for ler esse livro fique tranquilo porque se você não entender nada fique tranquilo porque eu também não entendi só que depois que você lê ele de novo eu descobri que você começa a entender melhor como funcionam as coisas e não é simples o fato de você pensar como o nome do livro diz que você vai enriquecer mas o fato de você pensar planejar estruturar e colocar em prática que as coisas vão começar a acontecer para você ok? então mais uma vez obrigado pela entrevista e como eu sempre falo para os meus alunos sucesso agora musica 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 musica